O treino do Corinthians, treino que será disputado em dois gramados aqui do CT. Por enquanto eles estão se aquecendo naquele gramado mais ao longe, um pouquinho longe da gente. Está todo o grupo reunido lá, o Fábio Carilli vai bater um papo com eles. Mas este gramado onde a gente está posicionado aqui, que foi preparado para o treinamento. Tem esses ferros aqui que servem de referência, uma defesa postada. Tem alguns cones também colocados no gramado. Vamos ver o trabalho que o Fábio Carilli vai fazer aqui com a equipe. Agora eu queria entrar nesse papo do DMFC que você teve com o nosso querido Jackson Pinheiro Prieto. É o seguinte, lembrar aqui que tem um veterano do DMFC aqui desde o ano passado, o Danilo. O Danilo, e ele já está correndo em volta do gramado, não está treinando com a equipe ainda. Mas depois de um longo processo de recuperação, e o médico Joaquim Grava, o médico do Corinthians, que dá nome ao CT, inclusive, disse hoje numa rádio aqui de São Paulo, que a lesão do Danilo foi muito grave, que ele correu o risco, inclusive, de ter até a perna amputada. Então, assim, uma felicidade ver o veterano Danilo correndo em volta do gramado. E em breve também ele poderia estar nesse timaço aí, escalado pelo Ribeirão. E em breve ele certamente estará defendendo o Corinthians novamente. A gente acompanhando o treino por aqui, Preto. Pois é, o Gudrino Neufer mostrando ao vivo pra gente aí o time do Corinthians, se preparando aí para a partida contra Luverdense pela Copa do Brasil, né? Então, o Danilo é um jogador que serve pra convocação do nosso Departamento Médico Futebol Clube, que a gente não faz nenhuma questão de convocar jogadores pra participar desse time. Mas, infelizmente, é a realidade do futebol, do esporte, e nós temos alguns grandes craques. Então, o Danilo também pode fazer parte do nosso DMFC, Departamento Médico Futebol Clube. Gudrino está ao vivo acompanhando o time do Corinthians. A qualquer momento volta trazendo mais informações pra gente do trabalho do time.